Essa é mais uma denúncia na nossa região? Isso mesmo, Wagner. Essa situação chocou a comunidade de Formosa do Oeste. O então político teria abusado de uma criança de apenas dois anos de idade. Isso aconteceu no ano de 2020, desde então vinha sendo investigado. E durante toda essa investigação ficou comprovado que esse abuso aconteceu. Então ele foi condenado, não cabia nem mesmo recursos mais a respeito dessa decisão. E ele estava foragido. Mas a polícia localizou este homem, juntamente com o Ministério Público, que foi então preso, condenado a mais de oito anos de prisão em regime fechado. Mas olha o detalhe, Wagner. Esse ex-político só foi localizado por outra denúncia que a própria filha fez. Ela estava sendo vítima de violência doméstica pelo próprio pai e então ligou denunciando. E aí a polícia, juntamente com o Ministério Público, localizaram este ex-vereador, num sítio da família, nas proximidades ali de Formosa do Oeste. Então ele foi preso, condenado aí pelo crime de abuso sexual. Deve responder também pelo crime ali de violência doméstica contra a família. Uma situação bastante complicada, né Wagner? Situação em toda a região. Ontem nós falamos de conselheiro tutelar, casos de importunação sexual na região de Foz do Iguaçu. Agora ex-vereador, ou seja, o mundo está perdido. Pessoas que deveriam proteger e dar o exemplo estão sendo punidas, inclusive. Que bom que a polícia e que a justiça estão dando essa resposta à comunidade, né?